Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite gente, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo Por aqui é onde nós via o mazão d'água, vocês veem aqui ó, hoje manheceu assim, hoje dia 15 do 3 de 2021 Vim aqui conferir hoje como está aqui ó, aqui já falei para vocês que aqui era uma estrada, vocês veem aqui ó, está toda acabada, arrastada pelas águas Vendo aqui ó, está destruída né, a estrada, aqui uma roça de milho pessoal ó, já não tem mais a roça de milho, vocês veem aqui ó E por aqui foi aonde desceu aquele mazão de água pessoal, eu estou aqui no município de Abaiara Trazendo para vocês hoje essas imagens, para me deixar atualizado no canal, Lourinha Aventuras Mostrando aqui para vocês, por onde aquelas águas passaram, eu vou deixar um pouquinho aí, um pedacinho aí do vídeo Para você que está chegando agora no canal, não viu, veja aí, o mazão d'água que estava aqui ó Muita água mesmo descendo por aqui, olha, que beleza né Eu vim aqui conferir, mostrar para vocês, atualizar, por onde as águas passaram Aqui era a roça de milho, vocês veem que as águas arrastou ó, a roça de milho Milho e aqui a estrada, que dá acesso para a cidade de Abaiara, tá bom Eu vou levar vocês agora até na ponte Vamos ver lá a ponte né, aonde eu mostrei aí ontem né, as águas passando E por aqui é aonde passou aquele mazão de água pessoal Olha aqui ó, ainda continuou passando, pouca água Está aqui passando ó, ali também estava cheio d'água Para ali ó, aonde era uma roça de milho, já não tem mais A roça foi toda destruída Estou aqui entre o município de Milagres, Ceará e Abaiara Ainda está escorrendo água Confirmando com vocês, já falei para vocês que hoje dia 15 do 3 de 2021 pessoal Vim aqui conferir aqui hoje, mostrar aqui após a chuva né Acompanha o vídeo, que está show de bola pessoal Show de bola, você vê aqui ó, por onde as águas passaram Ontem né, choveu bastante nessa região da cidade de Milagres Cidade vizinha, Abaiara, Juazeiro do Norte, choveu bastante E nós vimos o mazão de água e hoje se encontra assim ó Já não tem mais água né, não choveu de ontem para amanhecer hoje Não choveu e vim aqui conferir com vocês para me deixar no canal Lourinho Aventuras, o antes e o depois Veja aí o antes Vocês viram aí ó, o mazão de água E o depois que é hoje Olha aqui ó Vai para esse sentido aqui ó, Brejo E aqui a cidade de Milagres Vai para esse sentido aqui E Juazeiro do Norte Vai para cá pessoal Agora eu vou levar vocês até ali na ponte Vamos lá conferir, acompanha o vídeo Olá pessoal Olha aqui onde eu estou aqui ó Aqui era a roça de milho Por onde as águas passaram, vocês veem aqui ó Aqui era a roça de milho Você vê que já não tem mais né Esbaiceiro ó Que as águas arrastou E aqui fica a ponte Quero mostrar aqui para vocês Aqui a ponte Atualizando para vocês hoje Dia 15 de 3 de 2021 Registrando aqui Mostrando aqui para vocês Por onde as águas passaram Olha aqui ó Pés e pau aqui ó Foi arrastada Pelas águas Veja a situação E aqui fica a ponte Deixa eu me aproximar aqui Devagarzinho aqui Olha aqui O pessoal estava Estava com medo aqui Dessa ponte desabar Tem uma data aqui ó Os pés e pau aqui ó Que foi arrastada pelas águas A situação de hoje ó Como é que está hoje Né Ainda continuou passando água Bem pouquinho ó Mas está descendo Mas está descendo Tem um cachorro ali tomando banho Tchau Tchau Se inscreva aí se não for inscrito no canal Ativa aí o sininho da notificação Para não perder o próximo vídeo Vim aqui conferir com vocês Após a chuva Você vê aqui a situação ó Como ficou né Eu vou levar vocês aqui Para cima da ponte Para nós ver Ali do outro lado Tá bom Acompanha aí o vídeo Olá pessoal Estou aqui Do lado da ponte Do lado de Abaiara Esse lado de cá Mostrei ali Do lado de Milagres E desse lado É Abaiara Veja aqui a situação aqui do momento ó Por aqui Onde eu estou pisado aqui Não Não tem condição nós passar E eu estou aqui registrando hoje né Porque se chover Para vocês terem uma noção Como está hoje né Aqui fica a ponte Veja aqui a ponte né Por onde passou Aquela quantidade d'água Muita água Que lançou por cima da rodovia Dizer para você que essa rodovia É a 393 né Que liga Juazê do Norte A Milagres Brés Santo Tá bom Estou aqui na ponte É Localizada aqui na A ponte da Maria Leite né Maria Leite Como é conhecida Essa ponte Você vê que ela é baixinha Ela não é muito alta não ó Muito baixa né Olha aqui E aqui As águas Estão passando Muito pouca Mas está Eu não vou passar ali Porque Aqui só é maçapê E é bastante liso ó Maçapê Eu vou aqui encerrar o vídeo Aqui de cima da ponte Vamos embora né Só para mim Deixar Vocês Atualizados No canal Hoje Dia 15 do Dia 15 do 3 De 2021 Olha aqui pessoal A situação aqui né Choveu muito De sábado para domingo Vamos subir aqui agora Muito liso Muito liso aqui Subir aqui Olha pessoal Aqui nós só via O mazão d'água né Olha aqui Sentido vai para Juazeiro do Norte E esse sentido aqui Brejo Milagres Tá bom Estou passando aqui Sobre a ponte Vocês verem aqui ó Como está hoje Passar ligeiro Que vem um carro ali Passar um pouco ligeiro Um carro ali Um carro ali de frente E outro aqui atrás Inscreva aí no canal Ativa aí o sininho Da notificação Para não perder O próximo vídeo Que qualquer novidade Qualquer novidade Eu estarei aqui Para trazer para vocês Quem não viu Aí o vídeo anterior Veja aí O tanto de água Que passou por aqui Vamos ver aqui também Para nós encerrar aqui Aqui era a roça de milho Já não tem mais Muita água mesmo né Que passou aqui Arrastou aqui ó Baiceiro Pés de pau Foi arrastada Pelas águas E até mais E até o próximo vídeo Que Deus abençoe Tchau gente